Olá, tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Esse é o último episódio da websérie do Rodrigão sobre os filmes dos anos 90. Ah, chegamos ao décimo episódio da websérie. Finalmente, né? Finalmente chegamos ao final. Como vocês podem ver, pela indumentária tá frio pra caramba aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acabei tendo que tirar o casacão do armário porque não deu pra aguentar, né? Aqui onde eu gravo é muito frio, né? Então eu já aproveitei, né? Já que eu estava gravando de camisa, né? Mas à medida que eu vou me movimentando aqui, o negócio vai esquentando e o cara vai se despindo, né? Vai tocando aquela música e o cara vai aqui se soltando, né? Então, gente, como vocês sabem, é a websérie dos anos 90 do canal, né? Pra quem não conhece o negócio, eu vou contextualizar rapidamente aqui no começo pro pessoal não se perder, né? Então o negócio é o seguinte. Eu dividi em gêneros, né? Como eu falei em todos os outros nove episódios, eu dividi em gênero e dentro dessa divisão eu escolhi dos anos 90 a 99 e peguei os melhores filmes, os cinco melhores filmes com uma menção honrosa, né? E ali fui falando das minhas percepções, ali contando um pouco de cada filme com algumas informações relevantes e as minhas opiniões, né? Os cinco melhores filmes e a sua menção honrosa, certo? Pois bem, dentro desse contexto eu fui escolhendo ali, né? Gêneros, ficção, guerra, ação, aventura, né? E fui colocando dentro do contexto. Mas ficaram diversos filmes de fora, diversos filmes de fora, ficou muita coisa boa de fora. Filmes que não tinha muito como colocar dentro de um contexto, sabe? Porque, tipo, uma comédia, um romance ou uma aventura, tiveram alguns que não entraram junto e eu não tinha como colocar junto. Eu pensei pra como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Como é que eu vou colocar mais? Porque eu não tinha como colocar mais e, ao mesmo tempo, eu não tinha como ajustar esse negócio, né? Então, eu fiquei pensando, né? Como é que fazer, né? Ó, viu? Eu tô começando a ficar com calor já, né? Já comecei a abrir o casaco. Que demais! Ai, que delícia! Então, eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu episódio final, que é exatamente esse aqui, eu vou fazer um vídeo só, onde eu vou juntar todos os filmes que eu considero o... Sei lá, os Injustiçados. Não, Injustiçados é meio pesado, né? Porque eles vão aparecer. Ah, não sei, cara. Os filmes que são necessários olhar. Então, se você pegar todos os outros episódios que eu dividi por gênero e pegar mais esses aqui, você teve os melhores dos anos 90. E aí você não precisa olhar mais nada. Não precisa olhar mais nada, porque daí olhou tudo que tinha que olhar dos anos 90, né? E é isso aí mesmo, sabe? Então, vamos começar, porque tem muito filme bom. Esse episódio vai ser gigante, eu não sei quantas horas vão dar, né? Não sei quantas horas vão dar. Mas eu vou começar com o pé na porta, sabe? Porque eu gosto assim, eu acho que o episódio tem que começar assim, de uma maneira que prenda o espectador. Então, vamos começar o episódio assim, ó. O último episódio da série tem que começar com o pé direito, né? Então, vamos lá, iniciando o último episódio da websérie do Rodrigão sobre os anos 90. Venham comigo nessa última jornada, ok? Vamos lá! Eu poderia escolher diversos filmes, tá? Porque tem muita coisa boa aqui, tá? Mas eu precisava escolher um deles. E durante toda a websérie, eu tentei encaixar esse filme em diversos gêneros. Porque ele se encaixa em vários deles, sabe? Porque esse filme marcou pessoalmente, pra mim, por muita coisa. Porque ele é baseado num livro que eu li quando eu era jovem. Quando eu era jovem, né? Ele é de um ator que ele fez várias categorias que eu gosto muito. E é um ator que até hoje está atuando. É um ator sensacional. E toda vez que ele aparece no filme, ele ganha Oscar. E a música, a trilha sonora, porque eu sou um cara da música. Eu gosto de música, né? A música faz parte da minha vida, né? Que sempre marca a minha vida de alguma forma. Mas assim, sabe? Eu adoro o diretor desse filme, que é um cara que, né? Poxa, esse cara. E inclusive ele vai aparecer em mais filmes dessa lista aqui dos rejeitados. Então, gente, sem mais delongas. O Último dos Moicanos, talvez... Tem gente aí que suspirou, né? Eu tenho certeza que teve gente que quando escutou a citação pensou. Eu achei que esse desgraçado não ia falar, né? Do Último dos Moicanos. Mas não, gente. Eu não esqueci do Último dos Moicanos. Mas o Último dos Moicanos é um daqueles filmes que arrebata o cara quando está olhando, sabe? Porque aquela trilha sonora tocando, cara, sabe? Poxa vida, né? É um troço sensacional. Ele é baseado no livro, né? Homônimo, do escritor Philip Dunn. Que conta a história, então, dos três moicanos que acabam, né? Que percorrem ali a guerra francesa e inglesa dentro do território americano. Que se passa em 1757. Cara, e é de uma beleza esse filme, sabe? Porque ele junta tudo, sabe? Ele junta atuações sensacionais do Daniel Day-Lewis, da Madeline Stone, né? Aquela mulher, ela está perfeita no filme. O Wes Studi, dentro do contexto, sabe? Porque ele é um indígena, então está show de bola, sabe? E, poxa, eu não posso falar muito de cada filme, sabe? Porque eles vão ser mais ou menos como menções honrosas. E eu vou falando mais ou menos dentro disso. Mas ele foi indicado a sete Oscars, quatro Globo de Ouros. E, cara, é sensacional. Então, para começar isso aqui, para começar essa lista, O Último dos Moicanos, de 1992, ok? Então, vamos lá. Seguindo, né? Porque eu não posso parar, né, minha gente? Porque são muitos filmes. Então, o primeiro filme da lista, dos Esquecidos, então, é O Último dos Moicanos. Olha, fiquem com esse pedacinho aqui, para vocês sentirem um pouquinho do que é a emoção desse filme. Como eu não falei dos gêneros de romance, tá? Eu vou misturar tudo nessa lista para deixar vocês bem embaratinados, tá? Existe um dos filmes que é daqueles filmes, assim, do rebanho, tá? Que eu já falei disso lá nos filmes de aventura, ok? Esse filme aqui, simplesmente, não tem como entender Por que ele funcionou tanto aqui no Brasil, principalmente. Talvez porque ele tem uma das maiores comunidades espíritas, né? Do mundo, sabe? Mas, especificamente aqui no Brasil, sabe? Esse filme aqui, ele funcionou de uma forma tão absurda. E ele foi tão impactante que ele passava em todos os lugares. Ele passou demais, 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 demais da conta. Ele passou demais da conta. Mas, a trilha sonora, os atores, os alívio cômicos, Tudo, 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 tudo nesse filme funcionou. E ele acabou se transformando numa das maiores bilheterias da história do cinema. Do cinema nacional. E eu acho que o contexto todo do filme faz, fez toda a diferença, sabe? E eu tô falando do Ghost. Que ele foi produzido no ano de 1990, sabe? E eles gastaram 22 milhões pra fazer esse filme, sabe? E ele faturou 505. 22. E ele faturou 505. É surreal a bilheteria do Ghost. É surreal. Ele juntou a Demi Moore, né? Então, e o Patrick Swayze, que eram dois atores que eram muito celebrados na época. E, obviamente, a Whoop Goldberg. Os efeitos especiais do filme são muito bons, sabe? A trilha sonora é fantástica, né? Do Ragtals Brothers e tal. Mas eu acho que todo aquele contexto, sabe? Do amor além da vida, sabe? Tudo aquilo ali ajudou demais, sabe? E eu acho que um pouco daquela inocência que vinha dos anos 80 fez com que o Ghost realmente funcionasse. Ainda mais dentro... Aqui do Brasil é surreal, né? É surreal. Porque a gente tem esse histórico da fé, né? O brasileiro, em função dessa mistura de fé que a gente tem aqui, né? Isso é da nossa terra, né? E a gente tem que enotecer isso. Porque é da gente isso, né? E vindo dessa comunidade, dessa força que a gente tem, né? Dessa força da fé que a gente tem aqui. E eu super respeito isso. Eu acho que faz todo sentido. E até hoje é um filme que é legal de olhar, sabe? É um filme bonito de olhar, sabe? Porque ele mostra um pouco dessa beleza que é o amor além de tudo, sabe? O amor acima de tudo. Eu acho muito bonito isso, sabe? Romance não é muito a minha praia. Vocês sabem disso. Eu já disse isso em outras situações, inclusive a literatura de romance não é muito a minha praia. Mas eu acho que o Ghost, ele faz parte de um contexto de filmes que ele fez escola, sabe? Se vocês olharem um pouco dentro dos contextos, tanto de literatura de romance, quanto das estéticas de filmes de romance, o Ghost ainda fez história e ele ainda faz sentido até hoje, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito legal. E é um filme que é relevante até hoje. Então, segunda citação dos filmes importantes dos anos 90, então, né? Pra não dizer os esquecidos, o importante dos anos 90 é Ghost. Ele está irritado. Não, não estou irritado. É, está irritado, sim. Estamos tendo uma discussão. Se não estivesse irritado, não teria levantado a voz pra mim, você não acha? Ô meu Deus do céu! Quer que eu lhe ajude? É bom pedir desculpas, porque eu não aguento nada de ninguém. Eu disse pra vocês que ia ficar com calor, né? Pois então. Acabei ficando, né? Enfim. Vamos lá. Vou ir de um extremo ao outro agora, tá? Eu acabei pegando, né? Eu vim de um Água com Açúcar, né? Que é o Ghost. E agora eu vou ir pra um outro extremo do cinema, que eu vou ir pra um suspense de um filme que acabou mudando completamente o gênero, certo? Quando esse filme saiu em 99, tá? Ele acabou revolucionando completamente a estrutura do cinema de suspense. Porque ele é um filme com um orçamento baixíssimo, sabe? Sem nada de efeitos especiais. Mas ele acabou revolucionando total a indústria, sabe? Porque ele é um filme que ele acabou conseguindo criar uma estética. O tipo de filmagem que o diretor tem e a maneira de explodir cabeças, ele criou o plot twist. E ele acabou se tornando, depois com o passar do tempo, ele acabou se tornando refém da própria expectativa que ele mesmo criou. Eu tô falando do diretor Shyamalan, o M. Night Shyamalan. E o filme em questão é o Sexto Sentido, lançado em 1999. O famoso filme de espíritos que a criança vê o tempo inteiro. Conseguiu explodir a cabeça de muita gente, sabe? Foi uma coisa fantástica, assim, pro cinema. Pro cinema, pras locadoras, todo mundo, todo mundo. Esse filme virou piada. E ele acabou se transformando... Ele se transformou num filme cult. Todo mundo queria saber qual era o plot twist. Porque, sabe, ele virou conversa de botiquim. E era fantástico isso, sabe? E muito poucos filmes hoje conseguem trazer isso. Tirando fora o filme do super-herói, muito poucos filmes conseguem trazer esse tipo de discussão. É uma coisa muito foda hoje esses filmes, sabe? Porque tu conseguir trazer esse tipo de conteúdo e conseguir fazer isso aqui, conseguir trazer esse tipo de coisa, é muito legal, sabe? As interpretações dos atores, sabe? O Bruce Willis tá na medida certa, aquela coisa mais contida, sabe? E a maneira como ele vai levando aquilo durante o filme, sabe? Ele não dá pistas nenhuma. Depois que tu sabe o contexto, parece que aquilo tá esfregando na tua cara o tempo inteiro, sabe? Que aquilo realmente aconteceu, sabe? Fica assim, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, magrão. Mas tu não enxerga. Tu realmente não enxerga. Se você não viu o Seu Sentido, devia estar na criogenia, né? Pra voltar agora em 2021, no meio de uma pandemia, mas enfim. Veja, é primordial pro cinema de suspense, é primordial que você veja o Seu Sentido, sem spoilers, né? Mas veja, Seu Sentido mudou o cinema, assim como os outros filmes do diretor. Recomendo que você assista a todos, menos o Fim dos Tempos e com algumas ressalvas a Dama da Água, sabe? Tem um outro filme dele que tá sendo agora, que é Tempo. Eu vi o trailer, parece muito bom, né? Muito bom. Pretendo assistir ele logo, então... O Shyamalan é um diretor sensacional, sabe? Eu acho que ele é um pouco... Foi um pouco subestimado em alguns momentos. Em alguns outros foi exaltado demais, mas eu acho que ele faz um trabalho sensacional. Então, o terceiro filme da lista é o Seu Sentido, de 1999. Você conhece o acidente lá? Sim. Alguém a ela foi. Eles foram? Uma mulher. Ela rompeu a nossa nec. Oh meu Deus, mas você pode ver? Sim. Onde está ela? Está estando perto da minha janela. Olha só. Curiosidades do cinema, tá? Vocês sabiam que em 1996 saiu um filme que tinha na trilha sonora, curte só, Van Halen, Van Halen, The Purple, Mark Knopfler, só para citar esses três caras, essas três bandas, tinha só esses três caras tocando na trilha sonora. E nesse filme tinha o roteiro do Michael Crichton, certo? Vocês sabiam disso? Não sabiam? O que mais que eu posso dizer para dar pistas para vocês saberem qual filme é? O ator principal era para ter sido o Tom Hanks, mas o Tom Hanks desistiu no meio do caminho, inclusive ele chegou a experimentar roupas e ele pulou fora do projeto, no meio do caminho, para fazer outro filme. Não mataram a charada ainda? Mas que barba, verdade, hein, cara? Mas vocês precisam assistir o meu canal mesmo, né? Vocês precisam do Rodrigão, né, cara? Ah, verdade. Não? Estou falando do Twister, minha gente. É, o Twister, cara. O filme tinha vacas voando, cara. Nós temos vacas. Olha só. É, nós temos vacas, cara. Nós temos vacas. Cara, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Muito bom, muito bom. Dirigido pelo Jean de Bont, é, o nosso amigo Jean de Bont, e com o roteiro do Michael Crichton, o filme retrata a equipe de pesquisadores que correm atrás dos furacões, né, para estudar eles e conseguir prever, né, largar aqueles coisinhas, né, aqueles girocópteros, né, dentro dos furacões. Cara, assim, esse filme é uma incongruência, porque, na verdade, ele foi indicado ao Oscar, né, por efeitos visuais, efeitos especiais, aquela história toda, e ao mesmo tempo ele teve duas indicações ao framboesa de ouro, né, o que era uma coisa sintomática. Teve vários filmes que tiveram basicamente a mesma coisa. Porque o framboesa de ouro, na verdade, era uma premiação que vinha logo depois do Oscar, né, a noite do Oscar, no outro dia, é a framboesa de ouro, que é os filmes, então, os abacaxis da noite, né. O framboesa, abacaxi, mas enfim, né, vocês entenderam. É os filmes ruins da noite, né. E eles acabaram dando o filme pro Twister. Eu, basicamente, gostei do filme pra caramba, sabe. Eu gosto desse tipo de filme pipoca, porque eles são muito engraçados, sabe. O Tom Hanks acabou desistindo do projeto, sabe, porque ele era pra ter sido o ator principal. Só que, no fim das contas, cara, o Tom Hanks desistiu porque ele queria ir pra outro projeto, porque ele foi convidado pra filmar o outro filme, que, se eu não me engano, na época foi o Apollo 13. E aí, como ele abandonou o projeto e o James Cameron foi um dos produtores, ele acabou convidando o Bill Paxton, que se tornou o ator principal, porque o James Cameron era produtor executivo e o Bill Paxton era brother dele e tal, aquela coisa toda. E, né, acabou entrando de... ah, vou lá e vou, né, vou mesmo, né. A Helen Hunt é uma atriz muito boa, ele tem uma química legal no filme e tal, né. Mas, cara, é, né, filme condutor, né, de nada, porque o foco é os efeitos especiais, cara. Eu acho essas cenas muito fodas, sabe, eu acho aquilo ali, tudo aquilo muito legal, sabe. Pra época ainda, 96, cara, tudo aquilo ali acontecendo é muito legal. Tem o Philip Seymour Hoffman, no roteiro também, fazendo o Dusty, que é um... que é um porcão. Mas é muito... pá, cara, sabe, tudo aquilo acontecendo, aquele monte de coisa voando, cara, e tudo... É muito legal, muito legal, o filme pra mim é muito bom. É aquela história, eu já disse pra vocês no outro filme lá, que o Michael Crichton escreveu muitos roteiros, muitos roteiros bons, ele era muito inventivo, e ele era um cara que escrevia de muita coisa legal. E esse aí é mais um dos roteiros dele. O Twister é uma das minhas recomendações de filmes, que ele entra na categoria de aventura, com ficção, ação, tem de tudo que vocês podem imaginar isso ali, tem comédia, tem um monte de coisa legal ali que acontece no negócio, sabe. Então tem uma série de easter eggs, que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão poder dar uma conferida. Eu vou dizer dois easter eggs pra vocês aqui, sabe, que são duas coisas que vocês não imaginam, tá. Primeiro, o longa-metragem foi uma coprodução entre a Universal e a Warner, e essa cena que eu vou mostrar pra vocês agora, mostra uma sessão conjunta, num drive-in, com os dois filmes em exibição naquela noite, onde acontece um dos maiores tufões, um dos maiores furacões, né. E aí tem uma sessão conjunta de Psicose, né, do Psicose de 1960, que é um filme da Universal, e o outro, o Iluminado, que é da Warner Bros., de 1980, no filme de 1980. Então é uma forma de mostrar os dois estúdios. Esse é um easter egg de produção, né, uma das curiosidades que aparece de produção, né. Assim como essa Bentec Petroleum, que aparece aqui também, né, que ela tem um caminhão de petróleo, ela também vai aparecer no Segredo do Abismo, que é um filme do James Cameron, né, que é uma empresa fictícia, e ela também aparece no Exterminador Futuro, onde ela tem bombas de gasolina num posto de gasolina. Então aqueles easter eggs de produção que os cinéfilos adoram. Então são duas curiosidades easter eggs de filmes, né, dos filmes aí dos anos 90, que os diretores vão colocando essas coisinhas pros caras se deleitarem ainda, e darem aquelas procuradas e chamarem a atenção do pessoal pra dizer, ó, estamos aqui fazendo coisinhas pra vocês procurarem, ok? Além da história do Tom Hanks, que acabou desistindo da produção e tal, aquela coisa toda. São essas coisas, sabe, que fazem o diferencial. Hoje tudo é feito CGI e tal, tu não precisa de nada disso. Mas enfim, são essas coisas. Então olhem o twister, deem boas risadas, tá? E deem risada com a vaca, que eu vou botar a vaca voando de novo, tá? Próximo filme da lista. Se esse vídeo fosse ao vivo, eu faria a seguinte pergunta pra vocês. O que que um cego, uma Ferrari e perfume tem em comum? Aí vocês me responderiam quem viveu nessa época, o Al Pacino, né? Ah, perfume de mulher, hein? Que filme, minha gente, que filme! Porra! O Al Pacino dirigindo um carro cego, né? Meu Deus do céu, cara! Uh-ra! Rapaz do céu, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando esse filme saiu, né? E tinha lá o Al Pacino, porque o Al Pacino não tá acostumado a ver o Al Pacino fazendo filmezinhos assim, né? Pelo menos não estava, né? É que o Al Pacino fazendo qualquer coisa. Se ele fizesse uma xícara, o Al Pacino seria, ele mereceria, o cara mereceria olhar o Al Pacino fazendo uma xícara. Mas durante o contexto desse filme, sabe? Aquela coisa toda do cara, do oficial, sabe? Aquele negócio do cara estar fazendo o que é certo, sabe? O cara que vem do contexto da... Poxa vida, como é que eu vou falar isso, cara? Sem ser cancelado. Vamos lá. Do trauma, tá? Porque o Al Pacino, ele participou... Ele é um oficial, né? Um major lá e tal, que ficou cego, cara. Ele da guerra ficou cego. E ele vive à margem da sociedade, né? Ele vive... Na casa de trás da filha, não sei o que e tal, aquela coisa toda. E ele resolve tirar uma folga, gente, tá? Resolve tirar uma folga, resolve dar uma vivida. E aí ele contrata um jovem pra ser o curador dele, né? O cuidador dele. E aí ele resolve viver, cara. Ele aluga uma puta de um apartamento lá e tal. E ele resolve dar uma vivida antes de cometer um ato desesperado. Só que tudo isso que acontece no meio de uma situação onde o nosso amigo Cris Odônio, que é um garoto de bom coração, tá passando por um trauma, tá passando por uma situação muito desgraçada, porque ele tá sofrendo bullying na mão dos imbecil, né? E aí, minha gente, que dentro desse contexto todo, ele dá um show de interpretação. Porque o filme vale por ele, tá? O filme vale por ele. Mas o... Todo o discurso que o Al Patino dá no final do filme, sabe, tá? Aquela história de não deixar ninguém pra trás. Dos valores, sabe? Bem, cavalinhos. Quando a merda bate no ventilador, alguns homens correm e alguns homens ficam. Aqui está Charlie encarando o fogo e ali está George se escondendo no bolso do paizão. E se você pensa que está preparando essas manjubas para serem homens, é melhor pensar novamente. Porque eu digo que você está matando o próprio espírito que esta instituição afirma que instila. Fazedores de homens, criadores de líderes, tomem cuidado com o tipo de líderes que estão produzindo aqui. Às vezes dá vontade de dar uma chacoalhada nessa agorizada nova, assim, sabe, e eles deveriam escutar aquilo ali, sabe? Assim como eles deveriam escutar o Robin Williams falando em Sociedade do Poeta das Mortos. Assim como eles deveriam escutar um monte de coisas, sabe? Eles deveriam ouvir mais vezes, deveriam ver isso mais vezes, sabe? Isso deveria, de alguma maneira, e talvez o grande contexto inteiro dessa UFC seja isso, sabe? Escutar as mensagens que estão vindo, sabe? Não vou deixar ninguém para trás, sabe? Porque os valores são outros. O Charlie, né, são homens de valores, entendeu? Nós temos valores e nós vamos honrar esses valores. E eu acho que é isso, sabe? Toda aquela cena de dança, sabe? Tudo aquilo que acontece, a maneira que o Alpatino mantém os olhos abertos durante o negócio, tudo aquilo que foi feito, o esmero da interpretação dele, o respeito que foi feito, a forma como aquilo foi feito, foi tudo muito bonito, tudo muito bem feito, com muito cuidado, sabe? E eu achei a interpretação dele, pá, foi realmente muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Então, para mim, é com certeza uma das melhores interpretações do Alpatino, sem dúvida, que é um dos atores que eu realmente gosto demais, demais mesmo, sabe? Muito, muito, gosto muito do Alpatino. O filme custou 31 milhões de dólares, faturou 134 milhões, teve uma dublagem fantástica aqui no Brasil, sabe? Foi feito com muito cuidado também, sabe? E, poxa, eu gostaria que, quem não viu o Perfume de Mulher ainda, quem não teve a oportunidade de ver o Perfume de Mulher, por favor, deem uma chance, sabe? Se fosse começar por algum do Alpatino, comece por esse, tá? Antes de ir para outros, então, mais de ação e tal, se você quiser começar por um romance, né? Ou um drama, então, né? Ah, eu gostaria de começar por um drama? Comece por um drama, porque eu acho que faz muito sentido e vale a pena. Tem uma mensagem muito legal nesse filme aqui, e eu acho que o Perfume de Mulher é um filme diferente. Então, Perfume de Mulher, do Alpatino, né? Na frente, lá no primeiro vídeo lá, de suspense, que eu gostava muito do Joe Schumacher, né? Se vocês não viram ainda, o link está aqui em cima para você conferir o primeiro vídeo, né? E, ele fez em 1993, um dos filmes que eu acho que ele representa, ele continua representando, muito da vontade de muita gente hoje na sociedade, inclusive desse às vezes, né? Desse rapaz, esse belo rapaz, que vos fala aqui, né? E, quem nunca teve, né? Quem nunca teve a vontade que o nosso amigo Michael Douglas teve em um dia de fúria, hein? Quem nunca teve, né? Quem nunca teve essa vontade de, às vezes, pegar e chutar o balde, né? Pois então, né? Quem nunca teve essa vontade? Todo mundo já teve essa vontade um dia, né? A gente não faz, mas todo mundo já teve essa vontade, né? Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto, com batata frita. Eu sinto muito, já paramos de servir o café, estamos servindo o almoço agora. Nós paramos de servir o café às 11h30. Você já ouviu a expressão o freguês tem sempre razão? Ele foi um filme que ele não deu dinheiro, sabe? Ele realmente não deu dinheiro, e ele é um filme que deveria ter dado, sabe? Deveria ter dado. Porque o contexto inteiro, tanto da parte da divulgação, como da parte do estúdio, tudo corroborou para dar certo, sabe? Tudo deu certo. Foi feita uma campanha, Warner fez uma campanha violenta, sabe? Violenta. Botou um ator super talentoso, e o Michael Douglas fez um trabalho fantástico de filme. Fantástico. Mas não deu. Não deu. Porque a imprensa caiu de pau em cima do filme. Caiu de pau em cima do filme, e eles descredibilizaram o filme, sabe? Inclusive, eu quero ler uma crítica da época para vocês, que é o seguinte. Ela diz o seguinte, ó. O que é fascinante sobre o personagem de Douglas, como está escrito e interpretado, é o núcleo de tristeza em sua alma. Sim, no momento em que encontrá-lo, ele tem ido sobre a borda. Mas não há nenhuma alegria em sua fúria. Não há libertação. Ele parece cansado e confuso. E em suas ações, ele inconscientemente segue os scripts que ele pode ter aprendido com os filmes, ou no noticiário, onde outros desajustados, frustrados, desabafam sua raiva em pessoas inocentes. Isso aqui foi uma das críticas que foi feita na época. Isso aqui é... No Metacritic. O crítico Roger Ebert. Porque as pessoas esperavam que ele ia ter uma certa redenção na época, sabe? Mas a grande verdade é que o... Um dia de fúria, na verdade... A grande verdade é que, na verdade... O grande lance é que um dia de fúria, ele não há uma redenção. E eu acho que a crítica que o Schumacher tentou fazer, e que, na minha opinião, ele conseguiu fazer, foi que não há redenção pra isso, sabe? E eu acho que o dia de fúria, ele talvez esteja à frente do seu tempo, porque se vocês olharem ele hoje, ele tá muito mais atual do que ele realmente estava naquela época, sabe? Eu acho sensacional aquilo, sabe? Sensacional. Porque se vocês colocarem num contexto hoje, ele de tecnologia, talvez ele esteja muito mais, sabe, opressor, muito mais opressor do que estava naquela época, sabe? O dia de fúria acabou se transformando em alguns momentos até como piada, porque o Simpsons fez piada com isso, o Foo Fighters fez o clipe, né? Da música deles também e tal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, sabe? Um dia de fúria é complicado, sabe? Tem alguns momentos que tu fica olhando, sabe? Principalmente a cena da lanchonete. Num começo ela é engraçada, sabe? Mas tu te para pensando às vezes quando tu recebe teu lanche no McDonald's, sabe? Vira pra lá, olha aquilo. Está vendo o que eu falei? É macio. Tem cinco centímetros de altura. Agora. Olha pra essa coisa triste, magra e miserável. Alguém pode me dizer o que está errado naquele retrato? Eu já paro em pensar nisso, sabe? Diversas vezes. Mas não está igual a foto, sabe? Não está igual isso aqui, sabe? Sei lá. Não vai ser isso que eu vou pegar uma bazuca ou uma metralhadora, né? Mas, porra. Porque na verdade ele vai mostrando aquilo, sabe? Tu vai aceitando, 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 aceitando e as pessoas vão te empurrando igual abaixo tudo. Desde os conteúdos escrotos que tu vai recebendo até tudo que vai aparecendo. Entende? Então essas coisas vêm vindo, sabe? E tu vai aceitando aquelas coisas. E tu vai engolindo. E chega um determinado ponto que tu cansa. É ou não é? Né? Então fica aí a reflexão. Um dia de fúria ele é, até hoje, atual. E se vocês não concordam comigo, os comentários estão aí embaixo, sabe? Eu acho interessante olhar, sabe? Ele não fez dinheiro, mas ele está extremamente atual. Dica do Rodrigão, né? Olhem aí, ok? Vamos pra outra. Com licença. Com licença. Não sei se o senhor percebeu, mas existem outras pessoas querendo telefonar. É mesmo? É. Querendo telefonar. Isso mesmo, imbecil egoísta. É uma pena, viu? Sabe por quê? Porque está enguiçado. Lançado em 1990, o filme definitivo de máfia. É definitivo. Porque se você não olhou Bons Companheiros, boa pessoa você não é. É, isso aí mesmo, sabe? Se você não olhou Bons Companheiros, você não é bom. Ponto final. Porque quem não olhou Bons Companheiros, não sabe o que está perdendo, né? Não sabe, não sabe, não sabe. Não tem outra alternativa. Eu não vou nem dizer nada. Esse filme aqui, a sugestão dele vai durar 30 segundos. É o filme definitivo de máfia que foi lançado em 1990. Porque se você não olhou esse filme aqui, tu não sabe nada de máfia, tá? Nada. Porque tu fala, ah, eu olhei o Poderoso Chefão. Não adianta. Se tu não olhou Bons Companheiros, de 1990, com Ray Liotta, Robert De Niro, e Joe Pett, tu não sabe de nada. Não sabe de nada. nada inocente, tá? É do Martin Scorsese. Não olhou Bons Companheiros? Não sei o que está fazendo aqui me olhando. Vai dar um jeito de alugar e vai olhar. Certo? É só isso que eu tenho para dizer. Resolve isso ontem. Resolve ontem. Bons Companheiros é simplesmente o melhor filme do Scorsese. Ele não fez nenhum tão bom. Nenhum. Pode ir atrás de qualquer outro. Pode ir atrás de qualquer outro. Não existe nenhum filme do Scorsese tão bom que nem Bons Companheiros. Nenhum. E assim, pode me xingar depois do que eu estou dizendo aqui. Qualquer coisa que tu disser não vai resolver. Entendeu? Bons Companheiros é o melhor filme do Scorsese. Tchau. Vamos para o próximo. Falando em Scorsese, falando em De Niro, certo? Uma das coisas que todos os fãs sempre reclamaram do Poderoso Chefão foi o seguinte. Nunca teve uma cena onde o Al Pacino e o Robert De Niro contrassenaram junto. Nunca. Muito bem. Em 1995, o Michael Mann, um dos melhores diretores de filmes policiais que já pisou na terra. É, esse cara é muito foda. Ele resolveu esse problema com um dos dramas policiais mais picas já feitos. Fogo contra Fogo é, na minha opinião, um dos melhores policiais já feitos. Porque ele simplesmente coloca dois ícones do cinema policial num embate de personalidade um contra o outro. e ele tem uma das melhores cenas de assalto já feitas. Uma das cenas mais realistas de perseguição e assalto e tiroteio já feitas nas ruas de Los Angeles. Cara do céu, é impressionante a realidade daquele troço. E assim, é muito bom. É muito bom. A cena que os dois sentam um contra o outro um à frente do outro numa lanchonete é impressionante. Que filme! Que filme! Fogo contra Fogo de 1995 é simplesmente um dos melhores dramas policiais que eu já vi. Nós temos de um lado Al Patino investigando a gangue do Robert De Niro e existe uma vamos lá uma ah meu Deus um endeusamento não existe palavra melhor um endeusamento de um pro outro sabe os dois se os dois se gostam ah meu Deus do céu cara é surreal cara aquilo sabe ele criou um troço muito foda ali cara meu Jesus meu Jesus não existe aquelas pirotecnias não existe nada disso é um drama que mostra o lado humano dos caras sabe é muito foda é tipo os imperdoáveis do filme de policial tá aí ó na falta de contexto melhor fogo contra fogo é isso aí é os imperdoáveis do filme policial assistam esse filme garanto que vocês não vão se arrepender não vou dizer mais nada ah e de lambuja ainda tem o Val Kimmer matando a pauta o que o Val Kimmer faz naquele o Val Kimmer faz naquele filme sabe é uma pena que esse cara tá passando por problema de saúde mas ele é um puta ator puta ator que sempre foi visto com olhos de sabe a academia sempre tratou esse cara a mão mas o que esse cara faz nesse filme assim ó fogo contra fogo 1995 olhem assistam vão lá vão lá vão lá vão lá vão lá você faz o que você faz eu faço o que eu tenho que fazer e agora que nós estamos face to face se eu estou lá e eu tenho que te dar eu não gostaria mas eu vou te dizer se é entre você e algum pobre que você vai virar virar irmão você vai ai ai agora né agora agora nós vamos juntos vamos zultos ai nós vamos zultos explicar um dos maiores um dos maiores mistérios do cinema contemporâneo né por que o Jack não subiu na porta cara por que porque tinha espaço cara por que que o Jack não subiu na porta tinha espaço pra ele naquela porta será que a Rose não podia chegar um pouquinho pro lado dava pra ele subir ali sabe tinha um cantinho pra ele assim só um pouquinho ele subia em cima podia subir sabe tinha diversas formas de caber tem até um diagrama na internet tá aqui tá aqui explicado pra ele eu duvido que isso aqui não dava certo vai dizer né lançado em 1997 né Titanic se transformou por muitos anos muitos e muitos anos na maior bilheteria da história do cinema só sendo desbancado por outro filme do mesmo diretor Avatar né que desbancou o Titanic que também ficou né o Avatar ficou muitos anos na frente do Titanic como a maior bilheteria do cinema assim ó é surreal a quantidade de tempo que o Titanic ficou com a maior bilheteria da história do cinema sabe e eu vou dizer uma coisa pra vocês eu demorei muito tempo pra olhar o Titanic muito tempo por simples birra né porque eu também fui jovem e também fui dinâmico eu acho na minha época né é um jovem dinâmico diferente mas eu demorei muito tempo pra olhar e vou dizer alguma coisa pra vocês eu me arrependo de ter demorado tanto tempo pra olhar porque eu poderia ter aproveitado o hype pra ver o filme mas o filme é muito bom muito bom sabe o roteiro é fechadinho sabe o esmero de produção a filmagem é lindo o filme é lindo sabe é realmente é muito bonito o filme sabe poxa aquela cena a cena do 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 todas as cenas sabe que aparece o próprio o navio sabe mas a não só a quebra sabe mas a parte do navio zarpando sabe meu deus do céu cara que coisa o james cameron né cara é mestre é impressionante o que aquele cara fez sabe é impressionante a qualidade técnica daquele filme sabe mas pra mim é isso né é um filme técnico né é um filme técnico né porque vamos lá né cara é um romance né é um romance é até interessante olhar porque é o seguinte diversos daqueles personagens aquelas pessoas elas realmente existiram né obviamente o jackie rose não existiram tá mas os personagens que são interpretados pela pela cat baits o capitão do o capitão do navio né e os 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 caras do né a banda ali né os músicos diversas pessoas que aparecem ali eu vou deixar algumas fotos aqui na edição pra vocês diversas daquelas pessoas ali elas realmente existiram sabe foram porque foi feita uma puta pesquisa histórica em cima daquilo sabe então muitos daqueles ali é o padrão james cabernet de fazer filme sabe faz uma uma pesquisa extensa então foi feita uma coisa muito legal em cima daquilo ali e eu acho isso sensacional e é o padrão do james cabernet de fazer sabe então eu acho que essas coisas tem que haver um respeito em cima disso sabe e aí foi feito essa como o público inteiro foi em peso pra ver o titanic sabe e a fox fez uma força gigantesca pra conseguir alavancar a a credibilidade do james cabernet em cima da do negócio do titanic ele acabou conseguindo fazer né e vender a imagem do titanic sabe porque eu lembro que na época que saiu o titanic sabe vamos lá né são poucos filmes que hoje hoje eu acho que já nem fazem mais isso né mas dividiram a sessão em duas partes né quando eu lembro que na parte onde o navio começava a quebrar né o navio começava a fazer inclinação eles paravam a sessão pra galera e parar pra comer pra comprar pipoca pra ir no banheiro aquela coisa toda e tal porque tinha todo aquele arco né da destruição do navio e tal que daí pro pessoal né pra ninguém naquele naquele momento de ápice pra ninguém sair e tal e estragar a experiência da galera hoje tão cagando né fazem o vingadores lá com duzentas horas e deixa o pessoal né entrar e sair e dar gritinho mas era um contexto diferente sabe na época então era muito era outra coisa era outra pegada que se tinha o Leonardo DiCaprio tá super bem no filme eu acho que aquela pegada gurisão que ele tinha sabe que é muito próximo do que ele já tinha feito no Rápido Imortal né até porque acho que eles foram filmados quase juntos porque o Rápido Imortal saiu em 95 e saiu em 97 só que ele acabou carregando esse estigma né e ele passou muito trabalho pra se livrar daquilo ali sabe eu até vou dizer o seguinte ó é claro que ele não renega né ele não renega trabalho ele não fala mal do Titanic ele é um cara super profissional e ele acabou se mostrando um profissional super super contextualizado dentro do negócio mas existe né aquela história do cara poxa né dá uma reclamada de vez em quando se ele pudesse voltar atrás não sei se ele não abriria a mão do negócio né mas enfim o filme custou 200 milhões de dólares que era um dinheiro absurdo absurdo pra época e faturou 2 bi e 200 2 bilhões de dólares e 200 teve dois relançamentos aí teve né versão estendida não sei o que pediri baruló e tal eu lembro que saiu uma promoção até da Helmans né mandava uma foto né quando a Helmans entra no negócio é complicado né mandava uma mandava uma carta lá pra Helmans a Helmans te mandava uma se a minha mãe ganhou isso aí mandava uma fita com a capa do sabe o que que vinha sei que tu ganhava a fita do Titanic é uma coisa assim sei lá enfim mas é um filme sensacional quem não viu é impossível não ter visto o Titanic né mas quem não viu né ou quem quer ver de novo vai lá e veja ai suspira com o Léo ô Léo Jack ai Jack vou mostrar aqui a cena de novo né coitado do Jack minha gente olha o tadinho do Jack ele podia ter subido na porta né podia ah melhor não vou mostrar vou mostrar essa entrevista do Leonardo DiCaprio o Brad Pitt aqui ó na junket do era uma vez em Hollywood olha os dois conversando aqui ó o Brad Pitt perguntando pra ele se não dava pra subir na porta curta só ok biggest movie controversy of all time could Jack have fit on that door at the end oh my gosh I thought it I remember bawling my eyes at when I was I have no comment that's telling I think that is the biggest controversy I think ever in modern cinema history did you mention it at the time we like should we make the door smaller like I said I have no comment vai dizer ó até o Brad Pitt sabia disso por falar em Brad Pitt não podia faltar nessa lista aqui né já que ele tá lá no suspense né o Brad Pitt também fez diversos filmes dos anos 90 e o cara também tinha o estigma do bonitão né cara mas ele tinha o estigma do bonitão porque porra gente assim ó eu não acho um homem bonito tá quer dizer eu acho né porque assim ó em lendas da paixão né cara caramba né meu deram toda a beleza do mundo pra esse cara né puta que pariu né gente o cara é né que que sobra pra mim né porra pelo amor de Deus né cara olha caramba né cara porra é foda né lembra em lendas da paixão o cara tá né enfim né cara enfim né meu pelo amor de Deus né ah meu Deus do céu o filme é baseado no livro Legends of the Fall do escritor Jim Harrison né escrito em 1979 que conta a história de três irmãos né filhos de uma mãe falecida né e um pai que basicamente criou eles sozinhos numa fazenda e tal que eles eram basicamente contrabandistas na época da lei seca e tal e aí um dos irmãos acaba se casando com uma dessas mulheres de uma mulher né e traz essa mulher pra fazenda e todos eles se apaixonam por ela né todos os caras acabam se apaixonando pela mesma mulher e ele vai mostrando dentro desse contexto né a personalidade de cada um desses caras sabe e as diferenças muito específicas de cada um deles sabe então tu tem lá o mais novo que é aquela personalidade mais mais singela tu tem o outro cara o mais velho que é o mais responsável e aí tu tem então o Brad Pitt que é o que é o cara o mais sabe o mais selvagem daí tu tem o pai que é o 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 opressor sabe então cada um tem as suas personalidades muito bem específicas sabe então tu tem o Anthony Quinn então que é um excelente ator também o cara sumiu velho sabe o ator mais novo como é que é o nome dele o Henry Thomas você sabia que aquele ali é o gurisão do é o menino do ET que ele agora ele tá fazendo a maldição da residência Rio né que agora ele tá aparecendo de novo fazia muito tempo que ele não fazia nada e ele já é o mais o mais singelo ele já é o mais menino e tal aquela história toda então ele é o mais aventureiro e tal e o Brad Pitt é a alma né aquela coisa mais doida e tal e o velho é o o pai o patriarca então é o Anthony Hopkins então cada um deles tem uma alma muito específica sabe são personalidades isso é bem livro né é bem novela isso né então são personalidades bem específicas e ela acaba se apaixonando mas eu acho que apaixona-se não no sentido de romance mas apaixona-se por eles pela personalidade dele sabe dentro de um contexto o filme foi foi bem sabe mas cara eu lembro que especificamente nesse filme eu trabalhava no locador cara isso era surreal que alugava surreal sabe as mulheres enlouqueciam mas também né cara o Brad Pitt é foda né mas qualquer filme que esse cara aparecer era muito foda muito foda ele vendia sozinho os filmes né vendia sozinho e era um filme assim que foi uma coqueluche quando ele apareceu era um filme que vendia muito bem sabe na verdade o o diretor o Edward Zwick Edward Zwick todos os filmes dele são basicamente nesse contexto sabe aqueles filmes épicos porque ele fez O Último Samurai também com o Tom Cruise e tal então ele tem muitos filmes nesse contexto mais épicos assim sabe ele gosta de fazer esse tipo de filme então eu recomendo o Lendas da Paixão pelo contexto dele que foi um filme que mudou a época sabe eu gosto muito desse tipo de filme então minha recomendação do Bonitão que continua Bonitão né arrancando suspiros aí das mulheres é o Lendas da Paixão vamos lá para a próxima tá chegando o fim gente tá chegando o fim e para finalizar o vídeo eu tenho mais um filme né mais um filme que mudou a história do cinema pela forma como ele foi feito né e eu tenho cinco menções honrosas onde eu só vou dizer o nome do filme o ano e vou né só dar aquele para a gente finalizar com chave de ouro só para citar os filmes e para você deixar aquele gostinho de quero mais para eu largar na mão de vocês aí naquela pegada da menção honrosa porque vocês acharam que eu não ia ter menção honrosa né mas porque eu quero dar uma finalizada também e eu acho que o vídeo vai dar mais de uma hora eu só estou falando aqui depois eu vou ver quanto vai dar o filme é Pulp Fiction porque vocês acharam que eu não ia falar de Pulp Fiction né como não posso falar de Pulp Fiction né filme de 1994 do Quentin Tarantino que deu uma revigorada no cinema e que mudou a forma de se fazer filmes porque ele é um filme que é feito fora de ordem ele é feito em capítulos e ele revolucionou o cinema com a sua verborragia com vários contextos cultura pop músicas atuais com histórias que falam sobre sadomasoquismo uso de drogas box tiro de tudo um pouco sabe o Tarantino criou uma história pop criou personagens críveis criou personagens que vão para um contexto completamente fora mas que ao mesmo tempo trazem para a nossa sociedade o estereótipo do exagero e ele vem premiando a carreira dele durante todo toda a década dos anos 90 e todos os anos 2000 é uma pena que a sociedade não esteja mais preparada para o cinema do Tarantino sabe ele conseguiu carregar o cinema dele até agora ele conseguiu muito sucesso com o Bastardo Zinglores mais sucesso ainda com o Django quando ele revigorou e trouxe de volta todo o filme de faroeste mas agora com Era Uma Vez em Hollywood ele acabou cansando e ele tinha um plano de fazer 10 filmes ele está indo para o décimo filme dele e eu acho que ele vai parar ele vai parar mesmo porque as polêmicas em função até de ter colocado o Bruce Lee de uma maneira que a galera começou a falar mal e tal aquela coisa toda sabe ele cansou ele não aguenta mais o mimimi ele não aguenta mais as coisas todas e eu entendo ele eu entendo ele porque talvez o tempo dele tenha passado e tem diversos diretores que estão dessa forma sabe então eu acho que talvez a gente tenha que ficar exatamente com os filmes da forma que ele tenha feito sabe e ver eles dentro do contexto de sociedade que ele tenha pintado lá atrás da maneira como ele tenha feito o Pulp Fiction para mim quando eu vi ele a primeira vez sabe desde o contexto da história da parte da da Bíblia que o Samuel Jackson fala do Ezequiel do livro de Ezequiel Ezequiel 25, 17 o caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus abençoado seja aquele que em nome da caridade e da boa vontade conduz o fraco pelo vale da morte pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos e eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos e saberão que eu sou o senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles da história do de outra volta de tudo aquilo que vai aparecendo são coisas muito surreais para quem acompanha o cinema são coisas muito surreais é muito diferente aquilo eu não endeuso o Tarantino como muita gente endeusa que gosta de tudo que ele faz não, eu não gosto tem coisas que não funcionam para mim tem coisas que não funcionam mas nesse contexto aqui Pulp Fiction para mim funciona basicamente tudo tudo que ele colocou na tela para mim do Pulp Fiction funciona algumas coisas tem um exagero um pouco demais é, até tem mas eu acho que dentro daquela linha narrativa que ele criou as histórias como o Zed onde aparece o Bruce Willis a história do Bruce Willis para mim ela é dentro daquela linha narrativa ela é perfeita ela funciona bem existe um exagero existe um certo exagero mas ela funciona muito bem a história da lanchonete tudo aquilo ali faz parte dentro daquele contexto e elas funcionam para mim era talvez um dos filmes mais difíceis de se recomendar na locadora sim era muito difícil de recomendar Tarantino e até hoje é difícil de recomendar sabe mesmo para um cinema hoje que a gente está vendo sabe é difícil de recomendar Tarantino assim como talvez se vocês colocarem nas proporções é difícil de recomendar Zack Snyder não é difícil de recomendar Spielberg não é difícil de recomendar sabe mas Zack Snyder é difícil de recomendar Tarantino é difícil de recomendar não colocando em proporção e não comparando os dois entendem mas são cinemas são tipos de cinema Scorsese não é difícil de recomendar sabe Scorsese não é ainda mais se você gosta de filme de mafia entendeu como eu fiz com os bons companheiros sabe filmes com o Brad Pitt como lendas da paixão não é difícil de recomendar é fácil de recomendar é só mandar tu olhar sabe então são esses contextos eu acho que são coisas muito específicas que chega um determinado momento que tu precisa ver coisas diferentes e eu acho que o Tarantino veio com o Pulp Fiction no momento certo para o cinema sabe ele assim como Shyamalan veio para o suspense o Tarantino veio no momento certo para o filme policial sabe para dar aquela revigorada na maneira de se fazer o filme sabe para filmar ele fora de de ordem para fazer coisas diferentes sabe até para o marketing do cinema sabe porque a história da trilha sonora nossa a trilha sonora do Tarantino é muito louca sabe de trazer coisas diferentes ele exagera sim ele exagera demais cara nossa tem músicas dele sabe tem coisas que ele faz por exemplo Death Proof por exemplo não funciona para todo mundo não funciona existem coisas legais claro que sim sabe mas ele em alguns momentos é cansativo então sabe querem olhar alguma coisa diferente assistam o Tarantino não gostaram beleza não gostem parem não olhem mais e está tudo bem sabe mas por uma experiência diferente assistam o Tarantino ok então a minha última sugestão de um filme completo de 1994 com 154 minutos dirigido pelo mestre Quentin Tarantino estrelado pela Uma Thurman John Travolta Samuel L. Jackson e encerrando a lista dos filmes é Pulp Fiction e agora vamos para as 5 menções honrosas encerrando a websérie do Rodrigão onde eu vou para as minhas últimas considerações as considerações finais Primeira menção honrosa lançado em 1992 e adaptando a novela do maravilhoso Brian Stoker Drácula é Drácula do mestre Franz Ford Coppola Drácula é essa aí mesmo vocês acharam que eu não ia falar do Drácula vocês ficaram ali o Rodrigo não vai falar do Drácula ele vai esquecer eu já estou com os dedos aqui coçando para falar que ele não disse nada do Drácula não não esqueci não eu deixei por último mesmo porque eu sabia que vocês iam falar mal eu acho que é uma das adaptações mais distantes da novela mas é uma das mais legais enfim quem não viu essa aqui merece assistir não vou falar nada não vou dizer nada não vou me estender mas assistam o Drácula do Franz depois de uma hora os carrinhos estão doendo do Franz Ford Coppola do mestre Coppola talvez seja uma das melhores que foi feito eu tenho um vídeo aqui falando só do Drácula e das suas adaptações e da novela aqui vamos lá olhar é dos antigos vou revisitar essa resenha aqui também mas está aqui segunda menção honrosa Questão de Honra estrelado pelo Tom Cruise Demi Moore e pelo único pelo mestre Jack Nicholson assim ó eu não ia colocar esse aqui tá mas eu vi esse filme faz pouco tempo tá e só o interrogatório final do mestre Jack Nicholson sabe You Can't Handle the Truth olha só You Can't Handle the Truth vale a vocês olhar isso aqui tá essa fala aqui foi escolhida a 29ª fala mais relevante da história do cinema vocês precisam ver o Jack Nicholson entrando no tribunal porque a pisada desse cara dentro do tribunal é uma coisa surreal é surreal o filme nem é tão foda assim sabe mas esse cara entrando ele carrega esse filme nas costas o Jack Nicholson foi entrando pisando firme dentro do negócio tá ligado é um major marechal eu não sei ele é o dono da porra toda mas o cara quando ele entra ele senta naquela cadeira e ele começa a gritar You Can't Handle the Truth é um troço assim ó é surreal se eu botar bem alto eu não sei se o vizinho inteiro do prédio não vão embora tá ligado porque eles ficam com medo é muito foda Apollo 13 é pois é né vocês acharam que eu esqueci aqui também mas não não esqueci não é com o Ron Howard tá e ela também tem uma das falas mais icônicas né Houston we have a problem mostra o lado inventivo do ser humano tá porque assim ó eu vou dizer tá porque depois de uma hora o cara pode dizer né os caras estavam na merda eles estavam na merda eles vão morrer cara e aí sabe mostraram que o ser humano estando numa situação como aquela eles deram um jeito de resolver e o negócio é mais ou menos esse aí e foi o que aconteceu e deu certo e eles foram lá e resolveram o problema e trouxeram os caras de volta e eu acho que o negócio tem que ser mais ou menos assim sabe então acho que o Apollo 13 é um dos filmes mais inventivos é uma das histórias surreais da raça humana merece ser visto merece ser assistido e eu acho que ele foi não foi dado a real é que assim ó o brasileiro né aqui eu tenho que fazer abrir um parênteses né o brasileiro não gosta de filme que vai pro espaço sabe porque não é muito a nossa vai não é muito a nossa pegada aqui sabe até porque a gente tem problemas mais importantes para resolver sabe hoje a gente até presta mais atenção nisso mas nos anos 90 a gente não olhava muito para esse lado sabe mas olhem Apollo 13 é um filme excepcional sabe eu achei muito legal e na época eu acho que ele não foi dado a devida o devido respeito que esse filme merecia então é com o Tom Cruise é com o Tom Cruise é com o Tom Hanks então né vejam Apollo 13 muito bom mesmo lançado em 1993 com o maravilhoso Daniel Day-Lewis certo protagonizado por ele e pela Emma Thompson em nome do pai assim ó baita filme tá é só o que eu tenho para dizer para vocês esse aqui talvez esse aqui é um daqueles filmes é uma história real tá uma história virídica virídica tá e gente conta um lado da história da Irlanda ali sabe que nunca acho que nunca tinha sido tão bem pintada sabe pelo menos para mim naquela época era uma realidade muito distante e foi feito muito bem muito 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 bem feito sabe e mostra uma coisa muito surreal sabe muito surreal vale a pena olhar a interpretação do Daniel Day-Lewis é uma coisa sensacional é muito boa muito boa e cara é uma coisa sabe é fantástico vale a pena sabe o Pete Postleway tá assim ó o que esse cara faz cara meu Deus do céu meu Deus do céu tanto ele quanto o Daniel Day-Lewis no filme tá assim ó é muito bom sabe em nome do pai é sensacional olhem vale muito a pena sabe então penúltima menção honrosa em nome do pai e para finalizar o filme cult contundente que merece ser visto e para dar aquele soco no estômago final das menções honrosas a outra história americana com o Edward Norton e Edward Furlong assim ó esse filme aqui foi um daqueles filmes assim ó que quando eu olhei eu terminei eu não terminei esse filme bem sabe eu não terminei esse filme legal porque ele não é um filme bonito ele não é um filme fácil mas ele precisa ser visto tá ele é um filme que fala sobre ele é um filme que tem exatamente as mesmas discussões que a gente tá vendo hoje a gente continua brigando exatamente pelos mesmos motivos que a gente tá brigando hoje mas ele é um filme que tem que ser discutido tem que ser visto assistam a outra história americana tá é imprescindível é bom é bem feito é feito com respeito e ele é feito de uma forma ele é violento mas ele é feito de uma maneira onde ele abre os olhos então tá a última história americana a outra história americana é a minha última sugestão dos filmes das menções honrosas dos anos 90 certo eu vou botar uma vinhetinha e eu já venho aqui pra fazer os agradecimentos gente é isso com esse último filme agora eu espero que vocês tenham gostado da websérie pra mim foi um prazer imenso ter feito esse conteúdo nós encerramos aí com o vídeo com mais de uma hora de conteúdo sabe eu espero que tenha sido um prazer pra vocês me acompanhar nessa jornada o conteúdo vai ficar aí pra vocês olharem pra vocês consultarem pra enfim espalharem ele e muito 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 obrigado por me acompanharem quem me acompanhou desde o início quem tá aí nos comentários aí comentando e tal mostrando aquela coisa toda sabe eu recebi feedbacks maravilhosos de gente muito legal sabe poder compartilhar as memórias de filmes que eu passei na locadora sabe as pessoas que eu sabe poder relembrar as as lembranças que eu tive com meu pai sabe é de de ver esses filmes com ele sabe a maioria deles eu vi com ele sabe então foi uns troços foi um negócio muito legal sabe muito legal a maioria sabe e foi muito foda sabe a maioria deles eu vi com ele e foi uma época muito foda sabe muito legal e poder ver isso de novo sabe e relembrar esses momentos sabe então é uma coisa muito legal e compartilhar isso agora poder voltar nesse universo do filme sabe e relembrar que é uma época de ter trabalhado na locadora e ter vivenciado isso de novo sabe cara isso é muito legal muito legal sabe esse é um é um universo sabe era um era uma coisa muito diferente muito diferente então gente eu quero agradecer demais a todos vocês sabe porque além de nostálgico esse universo é traz cultura traz informação traz traz tudo isso sabe então muito obrigado de coração eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando o conteúdo né e seguimos produzindo conteúdo trazendo informação trazendo cultura trazendo o que tiver que trazer pra vocês sabe e fiquem ligados eu vou trazer mais conteúdos mais coisas vão vir no canal em 2021 2022 a gente está produzindo um documentário muito legal aqui na minha cidade que vai sair agora nos próximos meses tem umas coisas bem legais que eu vou estar falando aí pra vocês nos próximos dias eu só quero estar com o negócio pronto então muito obrigado de coração por estarem aqui comigo é um prazer inarrável estar produzindo isso aí e eu acho que é isso aí certo muito obrigado a todos um forte abraço de coração do Rodrigão esperem as próximas webséries pretendo fazer mais esses conteúdos forte abraço a todos muito obrigado tchau gente um beijão obrigado tchau 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 tchau